Condenado por matar um jornalista em Serra do Mel, foi julgado hoje por outros quimes, mas ele se encontra foragido. Vamos ver como foi a sessão hoje no Tribunal de Júri. O Tribunal de Júri se reúne hoje em mais uma sessão ordinária. O réu nesse processo é Marcelo de Souza Moura, que se encontra foragido. Ele é acusado de ter fornecido as armas para um grupo criminoso, executar Jailton Galdino da Silva. Crime ocorrido em abril de 2011, na Vila Brasília, em Serra do Mel. A denúncia, originariamente, era de que cinco pessoas haviam concorrido para esse homicídio. No entanto, no decorrer do processo, o Ministério Público, através de outro colega, já no júri, onde três foram julgados, pediu a absolvição desses três. Um quarto sujeito foi a óbito e o processo em relação a ele foi extinto. E resta o julgamento desse que havia, naquela época, pedido, que havia recorrido, entrado com recurso no tribunal. E o que consta no processo é de que esse acusado de hoje havia fornecido as armas para o cometimento do crime. Tendo sido os outros acusados absolvidos, ao Ministério Público resta pedir a desclassificação, que me parece uma tese também defendida pela defesa, a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma. Marcelo já foi condenado em um outro processo em 2013. Ele participou, junto com outros quatro integrantes, do assassinato de um blogueiro e líder do PT em Serra do Mel, Edinaldo Filgueira. Crime ocorrido em junho de 2011. Esse processo é um processo de 2011. E, inicialmente, foram denunciados cinco pessoas por esse homicídio. No decorrer do tempo e do processo, já todos foram julgados e inocentados pelo Tribunal do Júlio. Restando somente, hoje, o meu cliente a ser julgado. Como os denunciados foram inocentados, tanto o autor intelectual que seria possível o mandante, como os executores, e o nosso cliente foi denunciado por ter dado em tese auxílio a esse grupo, nós vamos pedir a absolução, porque não há como condenar. Se ele não auxiliou quem executou, nem o autor intelectual, não tem como pedir outra coisa a não ser a absolução. Ele foi preso com a arma. Então, nós reconhecemos que ele tem que ser condenado pela posse de arma, né? Porque ele estava portando a arma no momento da prisão. Ao final do júri, não foi encontrado provas de que Marcelo tenha participado do assassinato de Jailton Galdino. E, por isso, ele foi absolvido. Mas foi condenado a um ano e dois meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo.